As imagens utilizadas neste filme são parte do acervo do Canal 100. Elas foram restauradas e digitalizadas com o patrocínio da Petrobras. Épico, histórico, memorável. Incomparável. Conquistar a Libertadores da América é um feito que somente times formados por verdadeiros guerreiros conseguem realizar. Quando a Libertadores não era ainda o torneio de maior prestígio do continente, o Canal 100 estava junto com os primeiros brasileiros que desbravaram esta competição. Viagens épicas, com times que enfrentaram verdadeiras guerras dentro de campo para conquistar a América. O Canal 100 fazia parte da concentração do Santos Futebol Clube. Quando nós concentrávamos na Vila Belmiro para disputar aquelas grandes partidas que quase sempre culminavam com títulos, era um recreio, uma satisfação, um prazer muito grande. O cinema que o Santos tinha, o Santos tinha um cinema na Vila Belmiro e passava sempre o Canal 100. E a gente se deleitava de... Naquela época não havia os recursos que existem agora, que o jogador se vê toda hora, a qualquer momento. Naquela época, quando a gente aparecia numa tela assim, era uma vibração muito grande. E o Canal 100 era responsável por isso. Exatamente, eu ia muito no cinema, garoto, né? E aí eu sonhava, pô, um dia eu vou aparecer no Canal 100, cara. E aí via o Santos jogando, né? Um monte de escuro, Botafogo, Corinthians, né? E eu falei, caramba, um dia eu vou aparecer no Canal 100. Aí as coisas foram evoluindo, foram passando, cheguei no Flamengo. Quando cheguei no profissional, o Canal 100 já avisava a minha torna, eu falei, vai lá, tem um filme muito bom lá, o filme, mas o negócio era o Canal 100. O Santos de Pelé foi a primeira equipe brasileira a conquistar a América. Jogadores como Lima, Dorval, Mengálvio, Pepe, Coutinho, Zito, Gilmar e Pelé. E enfrentaram equipes muito aberridas. Serro Portenho, Deportivo Municipal, Universidade Católica e Penharol colocaram à prova a qualidade do time do Santos. O Alvinegro escreve seu nome na história, derrotando o Penharol por 3 a 0 no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. O caminho para o título mundial estava traçado. Boa viagem, sucesso, eis os votos de milhões de brasileiros à delegação do Santos Futebol Clube, que ia disputar o título de campeão mundial de clubes com o Benfica. Pelé e seus companheiros atravessam alguns milhares de quilômetros para empolgar as plateias da Europa. O Santos é uma organização exemplar. Seu estado maior é formado de homens que sabem preparar uma equipe moral e esportivamente. Não é à toa que seu elenco é o melhor do mundo. Mas vamos chegando a Lisboa depois de ótima viagem. Portugal inteiro espera o dia do grande jogo. Os torcedores do Benfica particularmente só pensam em Desfarra, esquecidos de que o rei do futebol tem a mania de marcar gols. Talvez a maior partida da história do Santos Futebol Clube. Porque nós chegamos a 5 a 0 no meio-fim. Fazer 5 a 0 no Benfica, no finzinho que o Benfica marcou os dois gols. No modo de ver, a maior partida do Santos Futebol Clube, notadamente do Pelé. O Pelé teve um gol que ele dribou três ou quatro jogadores de defesa. Costa Pereira dribou o guarda que estava encostado na trave e que fez o gol. Atenção, que aí vem o Pelé. Era o primeiro gol Santista numa entrada oportuna do rei do futebol. O Santos está encontrando o seu melhor jogo e Pelé, exibindo a sua precisão, a sua magia, o seu feitiço. Se há obra-prima em futebol, então vejamos uma delas. Criação de Pelé. Um gol espetacular. Santos 2 a 0. Vai vencendo e convencendo. Extraordinária a exibição de Pelé, que dá um bolão de presente a Coutinho. É o terceiro gol do Santos. E para que possamos vê-lo em todo desenrolar da jogada, repetimos a cena de outro ângulo. No lance do quinto gol, o guardião português deu um presente a Tepi, que aproveitou. 5 a 0 representava uma vitória contundente. O Santos de braços abertos, enfoldada pelo seu grande futebol. Eu encontrei o Torre, o Torre, o Torre, o centro-avante do Benfica, algum tempo atrás, e ele conversou comigo, assim, uma meia hora, nós tínhamos conversado, e o Torre dizia assim, Senhor Pepe, que eu me chamo de senhor aí, né, vou lhe dizer uma coisa. Quando nós entrávamos para jogar com o Santos, vimos aquele ataque. Aquele negro com a camisa número 10, entrávamos todos borrados. O esquadrão do Santos tomou custo pela Libertadores. E em 1963, voltava a fazer uma campanha estupenda. Pelé e seus companheiros venceram na semifinal, por 4 a 0, em pleno Maracanã. O Botafogo de Garrincha, Milton Santos, Quarintinha e Zagal. Pelé fez 3. E assim, o Santos foi para a final, enfrentar o Boca Juniors na Bombonera em Buenos Aires. Quando a gente chegava indo na Bombonera, o ônibus parava lá dentro, ou na entrada do estádio, cercado por um monte de torcedores, logicamente de Boca, de torcedores argentinos. E hoje, se não vier aqui hoje, ficar lá falando em castelhano, e procurando nos atemorizar, nos amedrontar. Mas aquele time do Santos enfrentava qualquer parada. O encontro entre o Santos e o Boca Juniors foi presenciado por um público superior a 80 mil pessoas, que proporcionou uma renda recorde para jogos sul-americanos. Nos primeiros 45 minutos, o marcador não se movimentou. O placar em branco deixava nervosa a multidão ávida de emoções. O Boca Juniors pressiona, dando trabalho a Gilmar, que esteve num grande dia. Revida o Santos em um avanço bem articulado. Depois desse ataque Santista, veremos os lances do primeiro gol da partida. Agora, Boca 1 a 0, delira o público em La Bombonera. E intranquilizava os muchachos, mas enchia de ânimos rapazes de Vila Delmiro. Daqui pra frente, a menor falha de um dos quadros seria fatal e irremediável. O empate perdurava e parecia definitivo, mas o Santos tinha uma surpresa reservada pelos últimos minutos. Um magistral gol de Pelé, que será mostrado em seguida. Santos 2, Boca Juniors 1. E o fabuloso quadro brasileiro detém agora o título de bicampeão sul-americano de futebol. Apoca Juniors 2, Boca Juniors 1.